Vamos botar a mão em cima, meu fundão! Vamos botar a mão em cima porque ela tá quase chorando ali! Bota a mão em cima, meu fundo! Bota a mão em cima pra receber essa pessoa que é da terra da música e verdadeiramente tá homenageando cada um do coração que está aqui nessa noite! Senhoras e senhores, em nome da Prefeitura Municipal de Paratinha, com vocês, Noura Aldeia! Dá um grito aí! Sacode, meu povo! Feliz dia do trabalho! Parabéns, Marcel! Parabéns, Melo! Vamos sacolir o jogo da comunidade de Carlos! É assim que se faz! É assim que se trabalha! Ela vem aí! Ela vem aí! É assim que se faz! É assim que se faz! É assim que se faz! Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?